Inicio já trazendo aqui as informações sobre a vacinação aqui de Tapetininga pra você, então, e vacinação hoje, nessa sexta-feira, dia 11, o ciclo de vacinações contra o Covid-19, ele volta então pras pessoas sem comorbidade, ou seja, pras pessoas da população geral. É uma data que muitas pessoas esperavam, então, hoje, nessa sexta-feira, dia 11, se volta, então, à população geral e começa, então, com a vacinação às pessoas com 59 anos aqui na nossa cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, o primeiro grupo a ser vacinado com a primeira dose, nessa sexta-feira, é do pessoal com 59 anos ou mais. Lembrando que é obrigatória a apresentação de um documento com foto e um comprovante de endereço. Todos que querem se vacinar deverão optar, então, entre os sistemas drive-thru ou a pé, tanto no atendifácio da Prefeitura, como também no ginásio Ayrton Senna. A vacinação contra o Covid-19, ele segue sendo, então, no horário que já ficou instituído aqui na nossa cidade, que é das 17h30, das 5h30 da tarde, até as 20h30, 8h30 da noite, em ambos os pontos. Nos dois pontos de vacinação contra o Covid-19, há também o drive solidário, que são as correntes do bem aqui da cidade. As pessoas, elas podem doar, então, um quilo de alimento para o Fundo Social de Solidariedade aqui de Itapetininga, que atende as famílias de baixa renda aqui do município. Então, lembrando a todas as pessoas, toda a população que acompanha aqui com a gente. Voltou a vacinação da população geral, ou seja, da população que não tem comorbidades, 59 anos, é hoje, nessa sexta-feira. Procure atendifácio da Prefeitura, procure também o ginásio Ayrton Senna e se vacine, porque assim nós iremos vencer esse coronavírus. Então, vamos ver, Alex. E aí, Alex. Obrigado.